Ô, Marju, quantos anos sua irmã tem? Minha irmã tem 27. Ah, então vocês são super... Dois aninhos de diferença. Próximos. O que que ela faz? Super, super. Então, agora minha irmã... A minha irmã era bancária. Ela trabalhava, ela trabalhou durante oito anos no banco. Ela já não tava aguentando mais surtada, ela socorreu. E com filha, tipo assim... Eu já trabalhei cinco meses no banco. Quase surtei. No banco. No banco. Eu tô muito... Tá fanha. É. E aí ela saiu e eu sempre tive vontade, ela também, da gente ter uma marca. Com uma coisa nossa, sabe? Só que ela não conseguia muito por causa de tempo. Porque banco, assim, consumia ela 100%. Ela não tinha tempo pra nada. Mas a filhinha dela também, né? Uhum. E aí a gente abriu uma marca agora, recentemente. Tem, acho que uns três meses. Quatro meses, mais ou menos. Eu vi suas fotos lá, toda assim. É, é bonito. Fazenda, aqueles biquíni. Gente, não consigo usar o biquíni altão, assim, como vocês usam. Não, mas só pra foto. Só pra foto eu também não consigo. É muito alta, né? É. As vezes eu gosto dos mais esticadinhos. Mas só pra foto. Aí fizemos, criamos nossa marca, Marias Masali, de biquíni. Eu e minha irmã, e tá assim… Como que ela chama? Maria Mariana. Maria Mariana. É muito diferente, né? É difícil. E o meu é Maria Júlia, então é Marias. Ah! As Marias. Não, as Marias não. É Marias Masali. Marias Masali. Que legal! E aí ela que tá tocando… Onde é que fica o estoque? Quem que faz a logística? Ah, tá, tá. Fica em Arthur. Como é que funciona, Mari? Fica em Arthur. Quem cuida disso é ela. Porque eu também, nessa correria, eu não consigo ter muito tempo. E ela que tá mais tranquila lá. Ela que fica, ela que faz os envios. Ela que cuida, tipo, a Mari ajuda a gente no Insta. A Mari, assim, maravilhosa. Mil e uma utilidades. Meu braço direito, esquerdo, meu pé… Ah, é ótimo, né? Tem alguém assim. E aí ela que cuida de tudo, assim. Ela que fica responsável pelas coisinhas. Aí criação, essas coisas, eu que entro um pouco de ideia, assim. Sim. Mas você fica com o venda, né? É, aí a gente ficou na divulgação, fazendo as paradas. Mas vocês fabricam onde? Tipo, vocês mesmas fabricam? Vocês terceirizam? Em Arthur Nogueira, na verdade. Em Arthur são a costureira de lá. Na verdade, assim, a gente procurou muito aqui em São Paulo. E tava impossível de conseguir quem fizesse, tipo, pra logo, tipo, dois meses. A gente tava com um tempo muito curto pra fazer. Demorou, acho que foi isso. Foram dois meses. E em São Paulo, de jeito nenhum, a gente achava. E eu não ia fazer, pô, eu tô lançando. Eu não ia fazer um darel de coisa. E, tipo, quem pegava aqui em São Paulo era só a fábrica muito grande. Que pegava uma quantia muito grande. Eu falava, não, não tem como agora. Tipo assim, eu tô começando. Eu vou começar devagar. E aí, em Arthur, a gente… Na verdade, foi uma indicação de um cara aqui de São Paulo. Falei, ah, tem um costureiro muito bom. Lá em Arthur Nogueira, eu falei, quê? Tipo assim, Arthur Nogueira, meu vizinho, entendeu? E aí, fomos pra lá. Tinha umas meninas daqui de São Paulo que fazem com eles também. E aí, fizemos. E são de Arthur mesmo. Tipo assim, é o que facilita muito pra gente também. Que, pô, tá do lado de casa, sabe? Sim. Então, foi maravilhoso. Mas então, vocês, tipo, pegam algumas peças de… Como fala? De inspiração? Ou faz o desenho mesmo? Então, nessa primeira coleção que a gente fez, a gente fez muito básico, assim, sabe? Foi, tipo, muito basiquinho. Porque é o que eu gosto, é o que eu uso. Então, eu falei, vamos fazer o básico. Vamos começar assim, pra gente mostrar nosso nome primeiro e tal. E a gente fez um que é um pouquinho mais diferentinho, mas eu deixo de ser básico também, basicão. Só tem, tipo, um detalhe aqui no meio. E foi o que eu falei. Falei, vamos começar no básico e depois, sabe assim? E foi inspiração. Esse, o que teve o modelinho, a gente pegou de inspiraçãozinha assim. O resto foi, tipo, básico, cortininha e tal. Agora, nessa próxima coleção, a gente quer fazer uma coisinha mais diferente e tal. E é só biquíni mesmo? Só biquíni, por enquanto. É, vocês pretendem aumentar o leque de… Sim, eu pretendo muito. Eu tenho muita vontade. Eu tenho… Eu sempre gostei, assim, tipo… Eu penso em criar uma coisa, uma parada de roupa. Mas sabe, tipo, muito clean, básico, assim, que eu acho que não tem… Então, eu acho que no seu Insta tem muito isso de look, né? Tipo, é muito forte a moda. Você posta bastante isso. Eu acho que venderia muito bem. Cara, e gostam muito, sabe? É bizarro, tipo, a galera pede muito. Tipo, mas Ju, posta os lookinhos e posta, faz destaque, não sei o que lá. E look, look, look. Então, tipo, todo dia eu posto uma… Eu tô de blusinha aqui, mas Ju, mostra o look. Então, tipo, é uma inspiração mesmo, sabe? Tipo, as meninas, vocês devem saber também. Vocês trabalham com isso há muito tempo. Tipo, é todo dia, né? É isso. E eu adoro, assim. É o que inspira mesmo a gente também, sabe? A criar, a querer fazer diferente. Então, eu acho que é uma vontade, assim. É uma marca de roupa, talvez, mais pra frente, assim. Ah, quem sabe, né? Quem sabe, é. Isso já tem ali a costureira, tem a vontade. É isso que importa, né? Exatamente. Você também quer ser atriz, é isso ou não? Ah, hoje não. Passou? Hoje não, passou? Ficou lá atrás. Tá. Eu acho que eu nem me daria tão bem, assim, nisso hoje. Era uma vontade que eu tinha quando pequena, mas acho que já era. Já foi. Mas, sei lá, apresentar algum programa, alguma coisa assim? Sim, pode ser que sim. É. Tentar, né? Não sei. Eu nunca fiz, assim. Mas seria uma oportunidade legal. É. Por que não, né? Claro. Estamos abertos sempre.